Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Eu vou lá no veterinário marcar uma consulta, consulta não, é uma vacina, segunda dose do gato, para aí depois ele ser castrado. E hoje está um dia meio que tenso, mas não tem problema porque eu estou apreciando as donzelas. Nossa! Só volta a pessoa atravessar fora da faixa de pedestre e também fazer com que a gente pare antes no lugar errado, para dar passagem para eles. Aí é muita sacanagem para uma vida só. Depois eu tenho que ver um negócio lá no hospital. E eu acho que eu vou gastar mais dinheiro, para variar. Vou comprar mais um pacotinho de piso. Estou nem vendo. Eu estava pensando em falar isso, comentar, né? Tipo, eu poderia fazer tudo de uma vez só, né? Mas aí haja sono para recuperar todas as energias. Porque ontem eu meti uma força do caramba. Aí acho que não me fez muito bem não, né? Agora estou com umas dores nas costas aí, né? Também, né? Parou de se exercitar nas academias loucas da vida aí. Aí eu estava achando que ainda estava com a mesma força de antes. Eu acho que não estava muito não, né? Estou meio fracido aí. E agora ficou meio ruim para eu atravessar para o outro lado, né? Aí eu senti as pernas, tipo... Como se eu estivesse indo pela primeira vez na academia. É, quem já foi na academia sabe do que eu estou falando, né? Quando você treina assim, puxa um peso um pouco mais forte. Você começa a sentir o processo de puxação lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Isso que eu falo, olha aí. Eu já tinha falado, né? Que aqui é meio zoado para atravessar e tal. Que às vezes dá isso, né? Às vezes tem uns caras que é meio aleatório e não sabe que lado que vai. Aí dá umas cagadas dessas e se você ir muito na confiança, não dá certo não. Se ele dá uma cacetada na bunda do cara aí, fodeu. É a impressão minha, a tela da GoPro ficou azul. É, eu lembro que tinha alguém que estava mostrando num vídeo que deu um problema na GoPro do cara que ficou meio azulada a tela, né? Eu espero que o meu não fique assim, né? Que deu desses problemas. Aí fodeu. Então, eu vou... Acho que eu vou passar aqui dentro, nesse negócio aqui e ver. Porque geralmente os caras no depósito... Nossa Senhora! No depósito você entra lá, os caras... Tem uns caras que... Eu nem meio antipático, né? Parece que... Sei lá, acho que é por causa do estresse, né? Fica não trabalhando 24 horas por dia. Aí não dormem. Fica tipo um zumbi da vida. E eu esqueci o que eu estava falando realmente agora. Já mudei de assunto para outra coisa. E agora fugiu totalmente o assunto. Então, aqui também é meio zoado para atravessar. As pessoas para atravessar também é um pouco lento, né? Então, aí você fica meio agoniado ao mesmo tempo, né? Porque no momento que dá para passar, o pessoal não deixou a gente passar, entendeu? Nossa, quase que eu bato na traseira do carro, né? Mas é assim mesmo. Eu confiei na agilidade do cara da frente. Bom, eu estou no... Essas curvinhas que quando você vira assim, né? Que nem eu virei aqui na direita. Tem umas pessoas que atravessam assim ao olhar, sabe? E ainda fica puta com você que você não esperou ela passar. Sendo que a pessoa tem que olhar, né? Quando está atravessando a rua. Mas tem gente que nem presta atenção a esse ebuzinho. A pessoa fica puta ainda, velho. Vai se lascar, mano. A pessoa fica brava com você. Por isso que a humanidade está indo à decadência. Quanto mais eu aguento. Tudo que eu represento. O receio do futuro que ainda nos aguarda. Seria o medo do fracasso ou do sucesso. Quantos likes preciso para manter minha marca. Juntei cada pedaço até conseguir o que eu quero. Hoje, ironicamente. Querem nos provocar. Se achando deles, mas não passam de palhaços. Digitar é fácil, só não vieram me matar. Pois eliminação no jogo não foi o combinado. O moleque me mata na frente do bc xingar. É fácil dentro do seu quarto. Não confunde o motor. Fechado. Refrões que até hoje nunca conseguem fazer. A melodia que fazem com ações estremecer. Outra coisa também. Eu acho que mesmo que a Vivo ou qualquer outra operadora tivesse já feito uma forma de ter internet que nem essa que eu peguei aí. Eu acho que eu não ia pegar não. Sabe por quê? Porque para mim o mais importante é o piloto. E não tem vaga ali, velho. Que cara. E o piloto para mim é o mais importante. Vou dar um retorno nessa. Porque o piloto dessas internet de operador geralmente é baixo. Mesmo que você contrate uma internet de 100 MB, 200 MB, eles oferecem um piloto bem baixo. Então eu vou desligar ele. Um tempo inusitado. A volta daquele que nunca fez nenhuma falta. Anos se passaram, mas a guerra no mundo ainda continua em alta. Apresentações à parte, segue mal esse roteiro. Inocentes são culpados e são os que morrem primeiro. Eu deixo de lado...